Foda tu é gostoso, mas aí aparece outro que também é mais gostoso Quero fuder os dois, quero fuder em dobro Quero fuder os dois, quero fuder em dobro Foda tu é gostoso, mas aí aparece outro que também é mó gostoso Quero fuder os dois, quero fuder em dobro Quero fuder os dois, quero fuder em dobro Você é meu chicletinho, mastigo e vou embora Você é meu chicletinho, mastigo e vou embora Gosto quando tá bom, quando enjoo eu jogo fora Gosto quando tá bom, quando enjoo eu jogo fora Você é meu chicletinho, mastigo e vou embora Gosto quando tá bom, quando enjoo eu jogo fora Gosto quando tá bom, quando enjoo eu jogo fora